Música Tamo junto galera Canal Clandestino Channel mais uma vez com vocês Parado aqui na Nem 25 por causa De um acidente, deu um acidente bem na frente E já tem Uma hora e meia aqui que eu estou no mesmo lugar Não anda Aí eu estava lendo alguns comentários Que era uma reflexão que eu queria Fazer aqui hoje E seguindo Tipo assim no embalo, uma coisa vai puxando A outra né, você vai ler Alguns comentários, algumas mensagens Automaticamente vem na sua cabeça outras coisas Que aconteceram E Aí você vai mexendo Tipo, é igual bosta né Você vai mexendo, quanto mais você mexe Mais vai fedendo Tipo aí vai puxando aquelas notícias Tipo assim Os fatos Do que está acontecendo agora Aí tipo Eu estava pensando aqui Cara Né Que nível que o brasileiro chegou Tipo assim Como é que chegou a esse ponto Não tem Acabou Tipo assim Não tem Ou você é preto Ou você é branco Ou você é preto favelado Ou você é Branco burguês opressor Ou você é de extrema esquerda Ou você é de extrema direita Ou Fascista Não tem meio termo mais Acabaram os meios termos Não tem Não tem diálogo Não tem Não tem compreensão Não tem Tipo assim O povo ficou doido velho O cara Eu fico vendo As notícias que estão rolando Os vídeos que rolam por aí O povo se matando na rua Se matando Os caras carna porrada Por causa de política Por causa de política Para defender bandeira política Os caras estão lá arrebentando Um ao outro Tipo assim A mentalidade do brasileiro Em vez de evoluir Progredir Não Né Como está escrito na nossa bandeira Ordem e progresso Tá desordem e regresso Tipo O povo está regredindo Não está Acho que está voltando nos níveis Dos anos Sei lá 15 Os anos 20 Onde o povo se matava Nas guerras Por aí Por causa de bandeira De político Né E está um trem Mais esquisito A intolerância No Todo mundo Com a água aqui Já assim Ninguém tem paciência Para mais nada Ninguém tem tolerância Para mais nada Tipo assim Parece que virou um Achei Achei incrível Ao nível Que chegou A cabeça Do brasileiro Aí O que eu estava falando Aqui no começo Os comentários Que eu estava vendo Aqui de volta em meia Aparecem pessoas Que eu chamo De recrutadores De patriotinhas E são pessoas Que vêm Procurar Mais pessoas Para abraçar A causa deles Automaticamente Recrutando Esses patriotinhas Eles Jogam Críticas Jogam Merda em cima Nesse caso No meu caso Porque estou fora Do país E acontece Também em vários Outros canais E várias Outras situações De brasileiros Que estão trabalhando Fora do país Tipo Aí eu fico olhando As mensagens Que eles deixam Tipo Ah o cara Fugiu O cara não está Lutando pelo país Dele O cara foi um covarde O cara foi isso O cara foi aquilo O cara foi Tipo assim Esses montes de coisas Assim né Aí eu fico aqui Pensando né Lutar pelo meu país O jeito que eles falam A mensagem que eles deixam Ah o cara fugiu Da luta do seu país O que que você quer dizer Em lutar pelo seu país Porque quando eu penso assim Lutar pelo meu país Ou seja Na minha cabeça Me vem lutar Pelo brasileiro Eu penso O brasileiro nunca me deu nada O Brasil O Brasil Terra Território Geograficamente Me deu Muito Digamos Mas o brasileiro O brasileiro A pessoa O brasileiro Nunca me deu nada Absolutamente nada E quando eu penso Lutar Pelo meu país Como muitos escrevem Você tem que lutar Pelo seu país Na minha cabeça Me vem que eu tenho que lutar Pelo brasileiro Porque É Quantos de vocês Né Desses Que está recrutando Patriotinhos E quantos de vocês Estão ali na Amazônia Ali protegendo O patrimônio da Amazônia Que é o país Né Quantos de vocês Estão fazendo Tipo Pegando um dia da semana Pra ir limpar A porta da casa Pra ir limpar Alguma coisa Pra fazer alguma coisa De útil Pelo território Né Pelo território Né Proteger Plantar uma árvore É Quantos São muito poucos Né Obviamente Sem generalizar Mas são muito poucos Que estão lutando Pelo país O resto Né Sobretudo Esses que vêm aqui Né Estão chamando A luta Pelo brasileiro Não pelo país Porque Defendendo o país Tem muitos que estão Protestando Pelo meu país Né E Tá ligando ali Pô Mulher Eu achei uma Uma cama aqui De cerejeira De sei lá De uma daquelas Madeiras prejadas Que tem na Amazônia Com certeza tirada Ilegalmente de lá E o cara tá comprando Aquilo ali Talvez o cara tá com Puta de um passarinho Que foi tirado Da 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 floresta Lá Ilegalmente Talvez E qual o país Que você tá defendendo Você tá defendendo O seu país Ou você tá defendendo A sua causa Pelo seu Grupo de pessoas Porque Voltando no tempo Alemanha Né Alemanha Os alemães Lutaram pelo país deles Né E o que que aconteceu Com os alemães Né Que lutaram Né Bravamente ali Né Pelo Pelo país deles Se foderam Todo mundo Todo mundo se fodeu Que a Alemanha Foi bombardeada Que não sobrou Nenhuma casa em pé Mas os alemães Lutaram Bravamente Pelo país deles Porque O que que deu de errado Não era luta Pelo país Era luta Pelo uma causa Né A causa De um maluco Psicopata Né Doido Da cabeça Mais doido Que um Droga Um Viciado em crack Na crackolândia E os caras Caiu na causa Né A população Caiu na causa Desse maluco Né Com a coisa De defender A madre pátria E vamos lá Combater Pela madre Prata Mas eles estavam Não era combatendo Pela Alemanha Eles estavam Combatendo Pelo ideal De um maluco E essa luta Sua Qual que é Qual que é a sua luta Vamos lutar Pelo Brasil Vamos lutar Pelo Brasil Ou vamos lutar Pelo brasileiro Qual dos dois Que brasileiro Pra mim Nunca me deu nada A minha luta É pra minha família Pra mim mesmo Passei a câmera Pra posição original Mas Acho que Eu mexi só Meio metro Parou de novo Não tá andando De lá Tá todo mundo indo De canada Então assim Vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar Tipo Eu tenho que lutar Pela sua causa Ou pelo Território Ou pela Porque como eu usei O exemplo da Alemanha Quem lutou Pela Alemanha Foram aqueles Que tentou Pelo menos Proteger Aquele pouco Que sobrou Do país Deles ali Que eram Aqueles Que não Quiseram ir A luta Pela madre pátria Igual eles chamavam Aqueles que não Quiseram ir A luta Pra defender Aquele pouco Que ele tinha A casa dele A família dele Ali onde ele nasceu Onde ele cresceu A comunidade Onde ele tava ali Aquele que não Quis ir a luta Pela madre pátria Foi chamado De covarde Né E muitos deles Foram fuzilados Porque não quiseram Ir lutar Pelo país deles Ou seja Pera aí Eu não quis Ir lutar Pelo meu país Eu não quis Ir lutar Pela tua causa Causa Que no futuro Revelou errada Aí você vem Recrutar Patriotinhas Pela sua Causa Né Pela sua Causa 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 que eu nem sei Né Qual que é Porque uns Apoia isso Porque como Igual falei no começo É um extremismo Tão grande Tão grande Né Que ou você é de cá Ou você é de lá Não tem um meio termo Né Então você tem que abraçar A causa Lutar pelos ideais Ou desse lado aqui Ou daquele lado ali Pera aí Eu não sou de acordo Nem com esse Nem com esse Então você é um covarde Você está abandonando A causa Você não está lutando Pelo seu país Tipo assim Lutar pelo seu país Você tem que ter Um lado Você tem que abraçar A causa de alguém Ou de cá ou de lá Ou você é preto Ou você é branco Ou você é esquerda Comunista Ou você é direita Fascista Opressor Burguês Não sei o que lá Tipo os caras Estão ficando tudo doido Tudo doido Eu 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 luto pela minha causa Eu luto pelo bem estar Da minha família E o meu bem estar O brasileiro Quando eu nasci Até quando eu saí do Brasil Nunca me deu Absolutamente Nada Nada Nunca me deram Nada Nada Não tive a possibilidade De estudar igual eu queria Não tive a possibilidade Não tive um tratamento Médico Digno Coisa que agora Tá bem pior Tá bem pior Isso não é o Brasil Isso é o brasileiro E vamos lutar Por quem? Pelo brasileiro Ou pelo Brasil? Vamos lutar pelo brasileiro? Ah, liberou Aí, ué Sinal tá doido Parou de novo Eu gostaria de entender Você que vem aqui Cagar regras Né Você que vem aqui Recrutar aquelas Qual que é o seu foco Qual que é o seu ideal Tipo, se eu pudesse Se eu tivesse que lutar Né Por uma população Que me dê alguma coisa Eu poderia dizer Que eu poderia lutar Pela Pela Itália Por eles aqui O que que você Tipo, você que tá recrutando E pessoas aí O que que você tá dando Pro seu próximo? Pra sair falando Correu da luta Você está fugindo da luta Né Eu perdi tempo pra caramba Aqui Sete e meia Já era pra mim Tá lá em cima Lá ainda Falta muito quilômetro ainda Talvez a pessoa Tá aí, né Formando aquela Aquela coisa, né Aquela Abraçando a calça De um certo lado Né Porque é só extremos Não tem meio, né É só extremos Está abraçando a causa De um certo lado Que o povo reage O povo age e reage Igual animais, né Tipo A pessoa não quer saber Se aquilo tá certo Ou se aquilo tá errado É igual o boi Né O primeiro tá puxando ali O resto vai tudo junto atrás Tipo, a pessoa não para Pra raciocinar Pra analisar Pera aí O que que é bom pra mim O que que vai ser bom Aqui pro meu território O que que vai ser bom Aqui pra minha comunidade O que que vai ser Tá certo isso aqui Que a gente tá indo Tá errado aquilo ali Aquilo ali tá certo Tá errado O pessoal não quer saber Vai todo mundo igual boi Igual animal Vai todo mundo Pra esse lado aqui Né E automaticamente Você que tá seguindo Esse lado aqui Essa luta Né Né Que aí é a frase fácil Né Pra Pra pegar Pegar peixe É tipo Vamos lutar pelo meu país Não É pela sua causa Qual que é a sua causa Se eu não sou de acordo Com a sua causa O que que é Você é um traidor Você é um traidor da pátria Você é um traidor Traidor de que Porque eu não tô pegando A sua causa Porque eu não Há coisas que você acha Que você acha Na sua cabeça Que estão certas Pra mim Não estão Né E eu tenho que abraçar Aquela causa Se não automaticamente Você é um traidor Isso vale dos dois lados Né Dos dois lados Porque Como eu falei Muitos Né Sem generalizar A cabeça do brasileiro Em vez de evoluir Pra certas coisas Certos assuntos Tá regredindo Né Isso tá tornando Nos tempos Que a Europa usava Igual eu falei Nos anos 10 Né 1910 Né Quando tinha A primeira e segunda guerra mundial Tipo Que o povo se matava Na rua Por causa de bandeira política Por causa de orientamento Por causa de ideais Né É só por causa Desse pedacinho aqui Que o acidente Foi aqui em cima Aqui Muitos cagam Regra Reclamam Do 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 Dos políticos Né É Achando que a culpa É do político Né Que a culpa é da política A culpa é da política Da culpa é da política O político lá em cima Ele é o espelho da sociedade Lá embaixo Né Você pode pensar Do seu jeito Você pode pensar Do Virar Regirar E sei tudo aí Mas o político Ele é o reflexo Né Da sociedade Aqui embaixo Tipo Cidadãos honestos Pagam as consequências De cidadãos Desonestos Que colocam Pessoas desonestas No poder Então Tipo assim A política Ela viaja Num trilho Né É um sistema Que tá ali Então tipo assim É inútil você reclamar Né Que Tá Tá assim Porque tão roubando Porque tão Se quando toma um caminhão Os caras param o carro No meio da rodovia Para a moto Chamam os vizinhos Tudo Ou tomam o caminhão Vão lá saquear a carga E o povo corre lá Pra saquear a carga E depois volta pra casa Reclamando Esse país é uma merda Ah Esse país é uma bosta Ah A gente tem que lutar Pelo nosso Tipo Como é que tá Isso aqui Cara Como é que Que situação Que é essa Esse país é uma merda E tá lá voltando Com caixa de cerveja Com pneu roubado Com Com Eletrodoméstico Roubado De dentro De caminhão tombado Ah Esse país A gente tem que mudar Esse país Tá uma merda Aí quando o pote Tá furando fila Ah Esse país é uma merda Esses políticos São tudo ladrão Aí quando o pote Tá lá Burlando alguma coisa Ah Esse país Tá uma bosta Esse país Tá aquilo E quando o pote Tá lá fazendo aquilo Que não deve Ah Esse país É uma merda Esse país É isso Os políticos Roubam Os políticos Roubam E tá lá na Amazônia Cortando madeira Pra fazer cama Boa Pra fazer isso Pra fazer aquilo Madeira Cortada ilegalmente A gente tem que lutar Pelo nosso país Mas qual O que O que Qual que é Esse ideal Que luta Que é a sua Que eu sou o traidor Que eu tenho que abraçar A sua luta Porque eu não tô Eu tô fugindo Ixi Você agarrou Na subida Com força mesmo Caraca Dá Ó Chega a peidar Na subida Então explica Pra nós E você Que tem essa Essa cabeça Assim De Sei lá Qual que é Qual que é A sua ideia Pra O que que você Tá fazendo Qual que é A sua ideia Pra mudar O seu território Pra mudar O Brasil Que eu falo O Brasil Que eu falo Não é os brasileiros O Brasil Que eu falo É aquele território Ali que quando você Pega o mapa Põe ele na sua frente E fala Isso aqui é o Brasil O que que você Tá fazendo Pra melhorar Aquilo ali Levantando bandeira De certos lados E Agindo igual Animais E seguindo O caminho Da boiada Ali Ou você realmente Tá fazendo Alguma coisa Ali Pra onde você Tá Que tipo Eu amo O Brasil Território Mas o brasileiro Como é que faz Cara Tipo agora Esses dias Agora Aqui na Nos noticiários Estava rolando Aí Né Tipo Brasileiros Presos na Itália Pra fraudar A cidadania A Itália Cancelou Mais de mil Cidadania italiana Dadas pra brasileiros Fraude Nego Fraudando O cara Sai de lá Né Vai Pra casa de outro Fazer merda Tipo A pessoa Muitos correm Tipo Ah Eu tô cansado Dessa merda De país Eu tô Eu tô por aqui Não aguento mais Esse país de merda Vou procurar uma vida melhor Em outro canto Vai pra lá E vai fazer merda Lá também Tipo O problema Não é o imigrante O problema É aquele imigrante Que corre De alguma coisa E aquela coisa Que ele tá correndo Ele quer exportar Lá pra lá Um exemplo Posso dar Desses Pessoal muçulmano Muitos desses aqui Tipo assim Os caras Correm De uma merda Que tá acontecendo Em países lá E é lei disso É lei daquilo Não sei do que lá É charia E o caralho de asa Corre pra cá Pra ter paz Que é um país livre Um país Que te dá o direito É um país cristão Mas que te dá o direito De exercer A sua religião Não Os caras Trazem aquela bosta Pra cá O brasileiro Tá cansado Da corrupção Tá cansado Da malandragem Falta de segurança Falta disso Falta daquilo Sai dali Corre pra outro país Que tem a liberdade Que dá a liberdade De ele ser Ele mesmo Não O cara traz a merda Pra cá Quer trazer a merda Pra cá Aí vai fraudar Dá golpe Nos bancos Faz tudo Quanto é tipo De maracutaia Que pode Sendo aquilo Que ele tava Correndo Do país dele Eu corri no Brasil Porque tava foda Tava foda Burocracia demais Corrupção demais Ladruagem demais Malandragem demais Aí você vem E vem plantar Essa merda Aqui também Aí peraí Qual que é a luta O brasileiro A gente tem que lutar Por quê? Por aquilo O que a gente tem que lutar? Pelo brasileiro? Nós brasileiros Temos que lutar Por os outros brasileiros? Os brasileiros? Ou a gente tem que lutar Pelo território? Brasil No mapa Escrito Brasil Bandeiras Que é a ordem em progresso Qual que é essa luta? Que você que gosta De fazer isso aí De recrutar Explica pra gente aí Qual que é essa luta? Qual que é o seu ideal? Qual que é a sua luta? Porque pra mim Eu não entendo isso aí Porque eu Né? É Eu luto por mim mesmo Como eu falei A minha luta é por mim Pelo meu bem-estar social Pelo bem-estar da minha família E da minha casa Essa é a minha luta Pode ser No Brasil Pode ser Na Itália como eu morei Pode ser aqui Pode ser Pode ser onde for Eu luto pelo meu bem-estar social Sem, né? Sempre ali dentro Do meu quadradinho ali Sem Afetar ninguém Em volta de mim Sem passar por cima de ninguém Eu tô ali no meu quadrado E faço o meu ali dentro Vou construir o meu castelo Dentro do meu quadrado E qual que é essa luta? Aí gente Ah, peraí Vamos lutar pelo brasileiro Aí tem muitos Que tá lá Se rebentando Lá O cara que tá se fodendo Em meio da Amazônia Pra proteger a Amazônia Muitos que tá se fodendo No meio das ruas lá Protestando por direitos Isso, aquilo E tem muitos Que tá dentro de casa De boa Assistindo televisão Lá Tipo Olha aí Esse bando de trouxas Aí, ó Os caras tão Uma borrachada de polícia Os caras batendo Um no outro lá Porque um é dessa bandeira O outro é daquela bandeira E aí o cara Tá lá Sentado No sofazão De lá Aproveitando os benefícios Que certos governos dão E rindo Tipo Olha aí Tipo Então Aí você tem que lutar Por esse brasileiro Olha só No caso desse Do transporte Pra vocês terem uma ideia De como é que é A luta Da cabeça Do brasileiro Sem generalizar Vou reforçar isso aí Sem generalizar Cara Os caras fazem uma greve Faz uma coisa Pra melhorar a classe Pra tentar fazer uma coisa Pra melhorar Porque tá afundando Tá todo mundo afundando Na merda Né Tá todo mundo se fudendo Porque chegou a um nível Que não dá mais Né Alguns se levantam Vamos fazer alguma coisa Pra lutar Né Pra melhorar a classe Tem outra parte Que tá lá rindo Do próprio colega dele Né O colega dele Tá ali parado Lutando Se fudendo Pra melhorar Uma coisa Pra todo mundo Não O outro passa Com o caminhão do lado E fala aí ó Bando de trouxa Aí ó Vamos trabalhar Porra Vamos trabalhar Aí aquela Que luta Tipo assim Um cara tá lutando Por uma coisa O outro não quer lutar Por aquilo ali Porque talvez São ideais Né Tipo Ah Eu quero Fazer uma coisa Pra melhorar o frete Pra melhorar isso Pra melhorar as estradas A segurança Tudo mais Porque a gente precisa Realmente precisa Aí tem outro lá Que não abraça essa causa Porque ele tá vendo Um ideal seu Que pra ele Não Pra mim tá bom O que eu tô ganhando aqui Tá bom ó Pra mim Bater o caminhão Dentro do buraco Pra mim tá ótimo Então eu não vou abraçar Só a causa Pronto E que se foda Ainda vai lá e te zoa Ainda vai lá e fala assim Ah trouxa Bando de trouxa Tá aí parado Na beira da estrada Preto Você é um preto Você é um branco opressor Você é esquerdista Comunista Você é Direita Fascista Que o belo A parte boa Desse joguinho aí Tipo Fascista 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 Comunista 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 Aquela coisa Mais interessante Que eu Acho legal De ver É um apontando o dedo Contra o outro Tipo Sem nem saber O que significa Uma coisa ou outra Vai lá Caminho da boiada Vamos todo mundo junto Ali Igual animal Sem raciocinar Sem nada O primeiro puxa O resto vai atrás Igual o outro lá Que me chamou De fascista Aqui E não sabe nem O que que era Não sabe nem O que que era Você é fascista Pronto Você não apoia A minha ideia Você é um fascista Mas o que que foi O fascismo O cara não sabia Não importa O que que foi Você é Mas eu sou o que Você é Pronto Teve um Esse dia atrás Que eu tava discutindo Com mais um A respeito de você Porque tem A história Ninguém lê Né Tipo Ninguém O povo não Não tá interessado Na história Ou O que que aconteceu Muitos Que Vários não sabem Né Muitas das leis Que O pessoal Da esquerda Vamos falar assim Né Sindicalista 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 Livros Né De história Defendem São leis Criadas no período Do fascismo Que tá aí na internet Pode ir em qualquer Tá no mundo Da internet Que vocês vão encontrar Tipo o pessoal Tá lá Levar Fascista Sem saber o que que é fascista Tá lá defendendo uma causa Uma lei Alguma coisa Que foi criada pelo próprio fascismo Caminho da boiada Caminho da boiada Os caras vão seguir o caminho da boiada Os caras não estão preocupados em saber Tá escutando um lá na frente Tipo o boi tá lá na frente Berrando igual um doido E o resto tá indo atrás Vai na internet Vai na internet e coloca Leis que foram criadas no período fascista Que estão até hoje Né Que estão até hoje Que vocês usam Que a gente usa Não vocês A gente usa até hoje Leis criadas no período fascista Isso não quer dizer Que aquilo foi bom Que eles fizeram Durante a guerra Ou que foi ruim Mas são coisas São direitos Né Que tá até hoje Que foram criados Naquela época ali O cara só vai associar O fascismo Vai automaticamente Vai te jogar na cruz Sem saber o que que era Né Sem absorver O que que foi Né Já é sinônimo De coisa ruim Pronto Tá lá a etiqueta Pronto Acabou Vai se fuder Fuzilado Perata lá Direito do trabalhador Direito de invalidade No trabalho Acidente no trabalho Isso são todas as coisas Que veio de lá Porque a gente criou O direito do trabalho São leis que veio Dos anos 20 Né Criada ali Pelo partido fascista Na Itália Que tá na Europa Pra todo canto Que vieram de lá Fala isso pra algum amigo seu Aí Fala assim Ó Essa lei aqui Né Direito Né Ímpice Esse negócio assim Vem tudo dali Fala assim Ó Esse direito aqui Do trabalho Esse aqui Vem dali Vem do período fascista O cara O cara te joga Na cruz na hora E com isso Não quero falar Que o que eles fizeram O que Benito Mussolini Fez Foi certo Só tô falando Que são coisas Que tá aqui Até hoje Que foram criadas lá Mas a pessoa Não aceita A pessoa Não quer aceitar Ela vai lá Vai te acusar De uma coisa Que ela não sabe O que que foi Pronto É assim que funciona Cavalo com cabresta Ali Com paraolho E pronto É assim Não vê Só vê pra frente Pra frente E vê o cu do outro Que tá na frente dele Ele não consegue olhar do lado Só que Tá na frente dele aqui Tô vendo o cu do outro aqui E vou atrás desse aqui Não importa se você tá cagando Em cima de mim Mas eu tô indo atrás dele Vamos aqui Tá aí Reflexão minha Deixa aí seu comentário Lutar por quê? Qual é a causa Da luta Pelo Brasil Essa luta Que é esse slogan Lutar pelo Brasil Você fugiu da luta Pelo Brasil Qual que é essa luta? A luta pelo seu ideal Ou a luta pelo Pelo território Brasil Mapa Geograficamente Qual que é essa luta? Explica pra nós aí Você que tá assistindo Você que gosta de recrutar Patriotinhas por aí Falei demais A goela já tá pinicando já Curtiu? Deixa aquele like Não curtir? Que se foda também A gente tá aí só refletindo Trocando opiniões Não é importante Você concordar comigo Ao melhor Eu não quero que você Concorde com aquilo Que eu falo Eu quero que você Dê a sua ideia Que o importante É confrontar as ideias E absorver Coisa boa E excluir Coisas ruins Então eu não quero que você Concorde comigo Eu quero que você faça um debate Tipo assim Um modo que eu possa Aprender com você E você possa aprender comigo Que isso é que é o importante Não Né Dividir Extremismo Uma parte de cá Outra parte de lá E assim Pronto E a minha ideia É a minha E vai se foder você Não na minha A minha assim É melhor E vai se foder você Então E daí a gente Não vai em canto nenhum Ou melhor Vai Vai nos níveis Que chegou agora Beijo na bunda galera E até a próxima E fuma Tchau Tchau